Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, vamos semear, no vestido, um maior novo, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, vamos semear, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, vamos semear, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, vamos semear, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, vamos semear, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, vamos semear, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, vamos semear, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, vamos semear, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, vamos semear, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, Replanta, oficina, TVC, num só ovo, feliz ano o povo, vamos semear, vamos semear, Obrigado. 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 Nasce. Aqui. Aqui. Bexiga! 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 Vai nascer! Vai nascer! Vai nascer! Nasce aqui. Agora. Uma barra de ouro. Feita. Por muitas mãos. Por todas as mãos de vocês. Que eu quero ver agora. Foram vocês. E os outros vocês. Que não estão em vocês. Que não estão aqui. Que fizeram. Esta criatura. Ela não é de ninguém. Ela é nossa. E ela vai se chamar. Ninguém consegue. Para ficar. Para ficar. Para ficar. Para ficar. Que fraco, gente. Vamos lá. Para ficar. Cinquenta Mais! Agora todo mundo junto bem forte. De Oficina 50+, Labirinto da Criação! Oficina 50+, Labirinto da Criação! Oficina 50+, Labirinto da Criação! Oficina 50+, Labirinto da Criação 50+, Labirinto da Criação 50+, Labirinto da Criação 50+. Corrente! Entra na corrente! Corrente! Firma! Bora! Vai, vai, vai! 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 Aplausos 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 A gente vai ter parado. 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 Aplausos 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 Mistérios gozosos Aplausos 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 O que não pegou? O que não pegou? O que não pegou? O que não pegou? Eu vou levar, eu vou levar. Vai, 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 vai. Bebe, 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 bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe.